Uma geladeira praticamente vazia e o olhar de uma mãe que precisa alimentar suas filhas. Mãe, o que eu tenho para comer? Pão com manteiga e chá. Esse será o café da manhã nessa casa, onde o não já faz parte da rotina. Não tem dinheiro. Às vezes não tem pão dedicado para comer. Triste você ver uma criança querer as coisas e não ter. Você não tem condições de dar para o seu filho o que ele quer comer. Quando não tem, não come. Vocês já passaram fome aqui? Já, já passamos muita fome. Vanessa carrega nos braços a bebê de pouco mais de 20 dias, recém-nascida. Além da caçulinha, esta mãe tem outras três crianças em casa. Alimentar todas, sem emprego, é complicado. É muito difícil. Aí você tem que correr atrás das coisas. Desculpa, né? Eu não sei mais o que fazer. Às vezes eu penso em ter desistido a vida. Porque eu não aguento ver meus filhos passando necessidade e eu não poder fazer nada. E aí, você pedir ajuda para alguém, alguém não poder te ajudar. Está tendo este aqui é o caminho que a Vanessa faz todos os dias. Para levar a filha ao colégio e também para buscar doações. A gente fala na comunidade da Irondina, no Jardim São Luís, no extremo sul de São Paulo. Ela passa por vielas e becos para chegar em casa e alimentar os quatro filhos. Uma casa pequena. Um quarto, um banheiro e uma cozinha. E quando chega aqui, abre a geladeira. E ela está assim, praticamente vazia. Vanessa conta com a ajuda de familiares para pagar as despesas da casa. Todo mês, os parentes fazem uma vaquinha para juntar os 400 reais do aluguel. Eu vou dando o meu jeito, eu me viro. Às vezes eu peço algum emprestado para alguém, eu me viro. Como que tem dentro de casa? Uma bolacha, um ovo, às vezes. Mas não tem. E fruta, sinceramente. Fruta é o que mais não tem aqui em casa. Desde quando eu ganhei meu neném, eu não sei o que é comer uma fruta. E nessa casa de apenas três cômodos, onde falta tudo, só não falta amor. O que sua mãe significa para você? Amor. Tudo. Eu amo muito ela. Ela é maravilhosa. Quando você ouve tudo isso, vale a pena? Vale. Vale muito a pena a gente lutar por eles, né?